Fala pessoal, aqui quem fala é o Olipp e você está no LP Gameplay e se liga só galera com mais um vídeo aqui de Clash Royale e se liga só galera na maior virada que já existiu desse game galera é isso mesmo e ainda galera eu consegui 8 vitórias consecutivas ainda com esse deck ou seja já estou na desafiante 2 galera 4355 troféus meu amigo se liga só essa parte daqui galera que a gente vai conferir o replayzinho Nossa vocês não tem noção como é que foi galera nossa vocês não tem noção você já viu né que os carinha tinha cartas para capturar meu deck né bola de fogo e flecha já viu como é que é o negócio né o negócio é o que fica difícil para o nosso lado né mas né como que a gente consegue imitar de vez em quando né olha eu pensando que ia dar certo esse combo aí galera só que não se liga só aí deu ruimzão ali que foi que deu ruim né galera aí o cara tinha furo aí no doente olha lá o que ferrou foi esses esqueletinhos aí mano não fosse os esqueletinhos tinha nada do sucesso mano ó se a pena mesmo assim não deu certo aí né galera nossa ganhei 8 vitórias galera com esse deck aqui tá muito bom olha o cara jogando horda sozinho horda no seco ó o cara já é doente né e essa bruxa vai matar ainda a minha princesa ainda lá olha você é louco a princesa ficou até bugada ali mirando pra um lado pro outro no bug do milênio eu falei uau que eu falei xixi rapaz é que eu tô na roça né filhote aqui tá como tá complicado né meu negócio aqui tá tenso galera mas é né como que a gente consegue imitar né nossa eu ainda tô pensando galera essa talvez eu acho que eu consigo chegar na desafiante 3 ainda mesmo que é 4.600 troféus ainda eu acho que tá pra chegar ainda porque falta 18 dias ainda pra fechar a temporada ainda eu vou tentar de tudo aí filho pra gente bater nosso recorde de troféus não dá pra cá tem 4.600 não sei que não é muito difícil não é não vai ser fácil né que ferrou essa bruxa mano os esqueletinhos aí ferrou um pouquinho aí ferrou aí eu te falar meu amigo aí ferrou total a bola de folha pegou geral ali filhote aí né daqui a pouco galera eu acredito que essa virada que fez o cara quebrar o celular ou o tablet que tava lá jogando e eu acredito que ele vai ter quebrado tanto é que depois depois o cara nem mandou emotio mesmo tipo nem colocou ao ops muito bem o cara colocou nada eu acredito que o cara deve ter quebrado o celular eu acho porque mano ia ser uma uma coisa se eu tivesse perdido desse jeito eu ia ficar bravo no game nossa eu cara cara tinha cartinha daí de splash né valquíria olha bruxa ainda bruxa eu ia falar bruxa sombria bruxa um monte de carta chata né não tinha necessidade dessa bola de fogo né agora galera que a gente começa o nosso último plush é isso mesmo se liga só ó vamos analisar bem peraí meu filho olha lá o cara defendeu com uma lápide né se liga só a gente jogou um tronco derrotou ali aquela lápide lado direito a torre do cara cedendo e se liga só na torre do rio do cara como que vai pro saco agora que o cara sem elixir para defender ó ó lá ó lá ó e eu joguei uma ordem não sei pra que ainda ó lá ó lá galera ia ser ó três coroas ainda no cara ó lá olha o mini peca batendo olha olha só que engraçado olha olha 171 de vida 104 de vida olha se liga só galera 37 de vida olha essa lancinha que vai definir a partida e olha a lancinha lá ó se liga na lancinha é galera já viu como é que é agora tá vendo ó o cara deve ter quebrado o celular mano é óbvio isso aí nem kawai nem o flex power fez uma coisa dessa eu acredito eu só nossa negócio foi com ela era hard de core se liga só tem vitórias consecutivas galera se liga só o outro vitórias consecutivas galera se liga só uma duas três quatro cinco seis sete oito galera oito vitórias consecutivas ou seja delicinha total né se liga só a gente está na desafiante 2 galera o meu recorde de troféus por sinal 4355 meu bom então é isso espero que vocês gostam do vídeo se inscreva no canal deixe um like se possível favorito o vídeo qualquer dúvida ou sugestão deixa aí nos comentários e então nos vemos na próxima galera valeu e falou se liga só mano nossa esse desenho aqui eu achei muito louco bom então fui